Oi! Bom galera, igual vocês leram no título do vídeo, velho, eu me arrependi muito de ter entrado nesse jogo do Oblox. Então galera, basicamente hoje eu vou estar jogando com vocês, mano, um jogo muito bizarro do Oblox, cara. E mano, resumindo esse jogo, tá bom? É um jogo que, digamos que, parece ser normal e tal, velho. Ele também parece ser um jogo antigo do Oblox, tá bom? Porque meio que, cara, ele foi construído, foi scriptado de uma maneira meio antiga, tá bom? Mas mano, esse jogo do Oblox, ele possui um mistério muito bizarro por trás, tá bom? Ele tem simplesmente um segredo muito obscuro, cara. E bom galera, basicamente hoje, mano, eu vou estar jogando com vocês esse jogo, tá bom? Digamos que um jogo que parece ser um jogo normal, velho, mas que depois a gente descobre que é um jogo muito bizarro mesmo, tá velho? Então galera, antes de começar aqui, velho, eu já queria pedir o apoio de vocês aqui no canal, tá bom? Bom galera, se você por acaso tá chegando de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, já aproveita aí, galera, e se inscreve, velho, e deixa o seu like pra tá apoiando a gente, beleza? E bom galera, a meta de likes pra esse vídeo daqui é de 2 mil likes, então se inscreve, deixa o like, bora tentar atingir essa meta, tá galera? E também quando você for comprar o Buxo Premium, vai ter uma opção lá pra você colocar um código de apoiador, e cara, se você quiser, você pode estar usando o código do canal, tá bom? Que é o código King, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo na compra de Buxo Premium, tá galera? E bom galera, o jogo que eu vou estar jogando com vocês é chamado de Old Roblox Sim, e mano, ele parece ser um jogo bem antigo e tal, justamente por causa dessas fotos aqui, velho, Que bom, as construções, mano, parecem ser construções bem antigas, cara, mas mano, ele foi criado em 2019, então cara, essa aparência dele ser antigo, velho, foi feita de propósito, tá velho? E galera, entrei aqui no mapa, cara, e mano, você deve estar falando agora que cara, que jogo é esse, mano, que jogo antigo e etc, mas galera, pode ficar tranquilo, tá bom? Que mano, o jogo em si, ele parece ser um jogo antigo, um jogo bem normal, cara, mas mano, calma lá galera, que já já vocês vão entender do que eu tô falando, tá bom? Porque mano, esse jogo daqui tem um mistério muito bizarro por trás, então galera, eu vou ter que falar com a menina aqui então, olha só, vá naquele caminho da rua, velho, até a loja de doces, Eu estarei aqui dentro assistindo TV e quando você voltar logo depois, velho, então mano, eu vou ter que estar indo lá naquela lojinha, lá no fundão, tá bom? Pra estar comprando alguma coisa, e cara, tudo aqui parece ser bem antigo, tá bom? Tanto que você pode perceber que aqui tem um cara cortando grama, e aqui em cima tá escrito o nome dele cortando a grama, Então é meio que, cara, ele parece ser um jogo bem antigo e bem, digamos que simples, mano, é impressão minha ou a criança tá com uma arma aqui, velho? Uma espada, piorou, velho? Vapo, velho! Então mano, eu acabei de encontrar aqui, galera, a loja de doces, tá bom? Grocery, store, loja de doces, traduzindo, cara, e mano, eu acho que eu vou ter que vir até aqui no fundo, tá galera? Pra falar com alguma pessoa, creio eu que sim, e tá bom, tem um cara aqui, galera, e é, realmente é esse cara que eu tenho que estar falando com ele. Você está na loja de doces, e ele me deu alguma coisa, olha só, gives, ele me deu alguma coisa, não sei o que, cara. Então mano, eu acho que eu já completei a missão, tá galera? Eu acho, né? Espero que sim, cara. E cara, uma coisa que eu percebi, galera, que agora eu tô com medo, velho, eu realmente estou com medo, cara, É que mano, a criança que tava aqui, velho, sumiu, doido, que isso, cara? E mano, tinha muitas pessoas por aqui, galera, tinha uma, duas pessoas daqui, velho, Tinha também um cara cortando grama ali, velho, que ele simplesmente sumiu, cara, ele desapareceu, velho. E é, velho, eu não sei o que aconteceu com ele não, galera, o cara simplesmente vazou, mano, que bizarro, cara. E mano, eu não sei porquê, cara, isso aqui tá me lembrando muito mesmo Simpsons, velho, essa vizinhança e tal, Eu não sei, cara, porquê, mano, porque não tem nada a ver, velho, mas tá me lembrando bastante os Simpsons. Ai, meu Deus do céu, galera, já vou preparar aqui então o susto, cara, porque eu tô ligado que vai ter coisas ruins daqui pra frente, E mano, eu acho que é pra eu subir aqui, cara, mano, mano, é muito óbvio que eu tenho que vir aqui, cara. Olha isso daqui, tem uma rampa, velho, tem uma TV ali. Galera, me desejem sorte, mano, por favor, cara, eu preciso muito de sorte. Tá, entrei, cara, meu Deus, onde é que eu tô, velho? Tá, eu aparento estar num labirinto, cara, ok, velho. Um labirinto bem bizarro, cara, mas tudo bem, cara. Mano, eu só espero, galera, que não tenha ninguém vindo atrás de mim, cara. Eu espero que não tenha nada disso acontecendo, cara, porque, mano, agora, velho, é o momento que chegou a parte bizarra do jogo, entendeu, cara? Ai, que susto, mano, que que é isso, cara? Tá, mano, pelo visto tem meio que uma linguagem aqui, eu não sei que linguagem que é essa, talvez seja dos faraós, velho, não sei, mano, faço a menor ideia. Mano, eu percebi que tem um monte de linguagens ali na frente, cara, e eu não sei por que que tem isso, cara, talvez seja algum código secreto, né? Não sei, velho, eu simplesmente não sei, faço a menor ideia. Tá, eu tenho dois caminhos, ali, ali ou ali. Meu Deus do céu, tem uma pessoa morta aqui, cara. Ó, galera, uma curiosidade sobre essa pessoa que está no chão, cara, é que, bom, ela é basicamente a nossa mãe que a gente vê no começo do jogo, cara. Ai, meu Deus do céu, velho, eu vou me arrepender muito de ir nesse caminho, cara. Deixa eu falar com a mina aqui. Ah, que susto, velho! Mano, o que que aconteceu aqui, velho? Meu Deus, cara! Ah, mano, esse jogo quase matou do coração, velho. Meu Deus, cara, mano, meu coração tá mil, cara, eu não tô nem zoando, velho. Nossa, mano, velho. E, mano, eu tô perseguindo o cara aqui agora, olha só, ele tá ali na frente e eu tô indo na direção dele, mano, porque eu quero explicações, cara, do que aconteceu aqui agora, mano. Meu Deus, cara, que jogo é esse, velho, é não, mano. Mano, eu não esperava esse susto, velho, meu Deus do céu, cara, eu não esperava. Mano... Ai, mano, meu Deus do céu, cara, por quê, velho? E, galera, pelo visto, eu voltei pro jogo, meio que resetou tudo, cara, resetou a história e etc, velho, da hora, mano. E, mano, eu já queria pedir desculpa pra vocês, tá bom, desses gritos que eu dei, cara, porque, velho, eu realmente fiquei com muito desespero, mano. E, cara, agora eu tô com um pouquinho de tempo pra explorar o mapa, velho, já que ainda não começou a próxima partida e tals, velho. Então, mano, dá pra eu descobrir, galera, se tem alguma coisa secreta, algum final secreto, alguma coisa do tipo aqui no jogo, cara. E, cara, eu não faço a menor ideia se tem alguma coisa escondida no mapa, eu simplesmente não sei, velho, faço a menor das menores ideias. Tem um cara que, inclusive, que está jogando o notebook dele. Mano, o notebook parece uma pedra, mano, é dois blocos aqui, beleza, cara. E, mano, tem um carro que, inclusive, que eu posso dirigir. Vá, eu posso dirigir, galera. Ah, não dá pra dirigir, não, né, mas ok. Mano, sabe uma coisa que ia ser muito bizarra se acontecesse? É que, mano, o jogo aqui, ele só cabe uma pessoa. Ia ser muito engraçado, não é engraçado não, né, ia dar muito medo mesmo, se ali eu olhasse no tab, onde aparecem os jogadores, aumentasse pra outra pessoa, tá bom, velho? Entrasse uma pessoa a mais, sendo que só cabe uma pessoa no jogo. Cara, ia dar muito medo, velho, sendo bem sincero. Então, galera, eu vou estar vindo aqui novamente nessa parte da TV e vá, porque que é isso, mano? Mano, a porta tá toda bugada, cara, mas ok, velho. Não sei o que aconteceu com essa porta, mano, tá realmente muito estranho, cara. Mas, mano, vou entrar aqui então, tá, galera, e tá, eu voltei no mesmo labirinto de antes, tá, velho? E, cara, dessa vez, galera, eu não vou estar indo na direção da morte, não, cara, eu vou tentar pegar... Ai, cara, meu Deus, velho, do nada apareceu um bicho na tela, velho. E, cara, tem ali na frente, que é o caminho da morte, mas, mano, eu vou estar vindo pra cá, velho. Eu tô olhando pra um lado e pro outro, mano, justamente pra ver se não tem ninguém aqui, não, cara. Ué, eu fui morto? Mano, o que que aconteceu, cara, que nem eu entendi, mano, mas beleza, velho. Então, pelo visto, eu voltei pro início do game, cara, onde, basicamente, a minha mãe está viva, velho. Ô, louco, mano. Eu tenho o poder de salvar os outros, cara, é só eu voltar no tempo, cara, que eu salvei minha mãe, olha que beleza. E, cara, eu achei esse jogo do Oblog simplesmente bizarro, tá bom? Porque, mano, é um jogo onde, cara, tudo se passa em um lugar meio simples e tal, um lugar onde tudo parece ser normal, cara. Mas, mano, se você der uma explorada mais a fundo no jogo, você começa a encontrar coisas muito bizarras mesmo, cara. Então, mano, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo daqui, galera, desvendando mais mistérios desse jogo ou de algum outro jogo aí, galera, Já aproveita aí, mano, e se inscreve, galera, e também deixa o seu like aí pra tá apoiando a gente, beleza? E é isso, velho, eu vejo vocês no próximo vídeo ou live do canal, falou, falou, zi, fuiiiiis. Tchau, tchau.